Gente! Chloe, aqui! Vai, respira. Você sempre leva um desses? Tenho que estar pronto. Bem útil. Estamos aqui pra vencer. Pesadelo? Parte 2 Cadê a Chloe? Tá na psicóloga da escola. O que houve? Como vai a sua rotina? Normal. Algum estresse? Eu acho que eu ando sobrecarregada. Eu não estava conseguindo respirar. Isso acontece com frequência? Tipo, duas vezes ao mês. E geralmente é por algum motivo específico? Eu... Chloe, você não precisa responder se não quiser. Obrigada pela ajuda, gente. Estamos sempre aqui. Então é assim, né, Chloe? Nossa, como você é falsa, hein, Chloe? Pra quem dizia que não andava com eles... Se toquem a vida dela. Só andam entre vocês, de tão tóxicas que são. De agora em diante, quero distância. Você é muito falsa, Chloe. Você é ridículo. Tu não pode nem vai fazer nada comigo? Ó. Você precisa se abrir comigo. Prometo, mãe. Eu te amo, filha. Também te amo, mãe. Daniel, se você fosse pedido em namoro, como eu ia querer que fosse? Eu ia querer que tivesse música e que fosse num lugar importante. E foi isso, Isaac. Valeu. Tenho certeza que vou arrasar. Isso aí. Se você usar o hipnose, talvez você consiga fazê-lo se destransformar. Mas o meu talismã não consegue fazer isso. É, mas esse aqui sim. Ao vivo no Notícia Safira. Ocre e Azul ajudaram a mover a barragem. Tchau, Azul. Tchau, Ocre. Oi, Azul. Ah, oi, Isaac. Obrigado por me ouvir. Você é divertido. Oi. O quê? Quem é você? Surpresa, Ocre. Hipnose. Muito bem, Rosa Sombria. Agora é hora do show. Ocre destransforme. Ocre, desativar. O que foi? Nada. Quem é seu guardião? Não sei. Onde achou o talismã? No chão. Droga. Vamos. Liberdade. Hã? O quê? Isso é? Jessica, você seria o nome do seu perigo aí? Chloe. Estamos aqui, ao vivo. Sombria, ataca novamente. Vem ficar melhor sem mim. Ventania. Estrelas cadentes. Muralha de rochas. Jato d'água. Esfera sombria. Belas asas. Valeu. Verde, ativa. Ah! Lança chamas. Hora da ação. Não são os únicos com a novidade. Sombria. Rosa. Fusão. Raio psíquico. O que houve com a outra verde? Falcum. Se defendam. Parece que ela ficou mais forte fundindo os talismãs. É o primeiro dia que acontece isso. Hipnose. Não olhem pra esfera. Ah! Droga. Vermelho. Comigo. Verde. Segure-a. Os outros. Atentos. Chicote de vinhar. Ventania. Gente, a hipnose dela some se a gente encostar. Meteoro. Não. Relâmpago. Vem comigo. O que foi isso? Ela sumiu. Rosa. Descundi. Não. De graça? Então... Vai ser a nova verde? Eu não sei. Como sabia da hipnose? Ela usou contra mim. E o que ela fez? Não sei bem. Vamos, gente. Pessoal, essa é a Thylene. Ela vai ser a nova colega de curva de vocês. Luiz, espera. Não deixe de ser minha amiga. Tá. Mas tenta mudar. Sério. Valeu. Ah, muito. Eu tô tão feliz que você conseguiu mudar de turma. Valeu, amiga. Daniel, vamos pro parque mais tarde? Claro. Tá bom. Pode olhar agora. Nossa, que lindo. Vem cá. Foi exatamente aqui que a gente se conheceu. Foi aqui mesmo. Daniel, eu tenho uma coisa importante que eu quero te dizer hoje. Me diz o que você tem Que deixa meu mundo colorido Me faz sentir tão bem É como o ombro, amigo É que você me completa É muito mais que paixão Você é um pedaço Que falta no meu coração Nada me dá mais alegria que estar com você Eu quero tanto ser seu E quero também te ter Você é tão importante pra mim Tem noção Você é tudo pra mim Eu te amo Você é tudo pra mim Isso foi tão fofo Daniel, quer namorar comigo? Claro Eu te amo tanto Também Maninho Eu acho que eu vou aproveitar Que você vai tirar as tranças E vou colocar também Ah, legal Eu tenho certeza que vai ficar lindo E maninho Que tal você visitar Nossos pais no final de semana? É, já faz um tempo, viu? É sempre eu que viajo Você fica tomando conta da vó É a sua vez Vai, aproveita Olha Na verdade Eu acho que é uma boa ideia Boa viagem Se divirta E me manda mensagem Vai avisando onde você tá Pode deixar, gente Um tempo pra mim Isso é tudo que eu preciso agora Um tempo pra mim Sentimento vai crescer Talvez sonhando em Em, 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 em algum lugar Pra ser Pra ser Pra ser Ser humano